Meninada, o sobe o som tá no ar e você tá ligado que toda quinta-feira eu e meu parceiro Gus Luveira tamo aqui falando o que a gente mais gosta. O programa de hoje é bem especial por dois motivos. Um, que a gente vai falar do prêmio Multishow, mas não o prêmio Multishow que acabou de acontecer ontem. É, minha joia, nem eu tô entendendo, mas estamos aqui de volta para o futuro falando de todas as edições do prêmio Multishow, que é sempre um evento muito especial. Obviamente, a gente não ia nem ter tempo pra falar do prêmio que acabou de rolar ontem, mas esse programa está gravado, então eu tô dizendo que o prêmio Multishow foi pro a ontem, mas na verdade a gente tá gravando com uma semana de antecedência. Você conseguiu entender, minha joia, Gus Luveira, o tempo verbal está correto? Meu, fez uma confusão do caramba, fiquei perdido aqui, mas o que importa, China, é que esse programa vai ser um programa curioso, porque ele vai ter várias coisas que eu mesmo, particularmente, fiquei, tentei tirar de você algumas vezes, né, sobre o prêmio, não consegui, então aqui a gente vai esclarecer tudo. Tô feliz, obrigado pela participação de todos, não sei em que período verbal eu estou, mas eu estou feliz por estar aqui com você. Vamos nessa, por favor, apresente os nossos convidados. Então, no tempo verbal de agora, todo mundo com a carinha linda ainda, porque, né, se a gente estivesse gravando nesse momento o programa, agora que você escuta, ia estar todo mundo com cara de ressaca e com voz de ressaca, com voz de cansaço, apresento duas mulheres incríveis, senhoras e senhores, Laura Vicente, Dede Taiker, as pratas da casa que eu amo o tempo. E aí, meninas, tudo bom? Tudo ótimo, Tintinha e Gus, muito obrigada pelo convite, tô super feliz de participar. Outro dia dei uma mini participadinha mandando uma pergunta no programa sobre produção musical e tô muito feliz de estar aqui hoje e poder conversar um pouquinho mais com vocês, especialmente sobre essa grande premiação, o momento alto do ano do nossa casa, canal, e tô muito feliz. Um beijo também pra você, Laurita, meu amor. Maravilhosa. Só gente maravilhosa e linda e querida. Eu queria dizer que hoje é oficialmente um grande marco na minha carreira, que é o dia que eu fui convidada pra participar do Sobe o Som. Eu esperei há muitos anos por esse momento e finalmente ele chegou. Então, já me sinto vencedora. Esse, pra mim, é o grande prêmio da música brasileira. Nossa senhora, escorreu até uma lágrima aqui, velho. Mas eu já vou começar nesse papo de escorrer lágrima. Meninas, o prêmio Multishow se confunde um pouco até com a carreira de vocês dentro do canal. Vocês já apresentaram, assim, trocentos prêmios. É bem clichê essa pergunta, mas eu sei que pra vocês tem um significado muito diferente. Qual a emoção, velho, de fazer um prêmio de música? O prêmio Multishow tem uma carga de celebração, de que tá todo mundo ali, sabe? A gente já trabalhou um monte, já fez um monte de clipe, já fez um monte de show, já já fez um monte de tudo. E aí, o momento do prêmio é o momento que a gente não tá trabalhando. Quer dizer, a gente tá. Mas que os artistas, no geral, não tão trabalhando. Então, a gente se reúne, todo mundo, com essa função. O job do prêmio é celebrar. E daí, isso tudo é muito emocionante. Quando você vê a Ludmilla ganhando como melhor cantora no ano passado. Alguns prêmios que você percebe que o artista fala, cara, sim. Tipo, é muito importante esse reconhecimento. E a história do prêmio, né? A existência do prêmio Multishow enquanto prêmio de música brasileira é muito importante. Muito emocionante por si só. Isso que a Laura falou. É muito legal o clima, né? Porque você passa o ano inteiro, todo mundo no seu rolê, encontra um aqui, outro ali. E aí, de repente, você se vê naquele dia falando com o Rael, com o Samuel Rosa, com a Fátima Bernardes. Eu lembro que eu entrevistei a Fátima Bernardes no pré-show do ano passado. E falei, cara, eu tô me sentindo muito importante. E eu acho que pra gente que é apaixonado por música, né? Também, vendo ano após ano, acaba ficando marcado, assim. O que que tá rolando na música brasileira? O que que ficou esquentando e conquistando galera? O super júri também acho que tem um papel super importante. E, pessoalmente, a minha história com o prêmio começa até antes da minha história como apresentadora no Multishow, porque eu tinha uma banda, né? Os Crash. A gente foi indicada ao prêmio em 2008 na categoria Revelação. E, por sorte, naquele ano fizeram um musical com todos os indicados à revelação. E a gente participou e foi no teatro municipal. Foi uma experiência inexpressível. Em 2009, eu fui indicada e ganhei o prêmio de Melhor Instrumentista. Depois a gente pode desminuciar um pouco melhor, que pode parecer um pouco estranho. E, em 2010, eu participei da homenagem, cara, ao Titãs, que foi uma banda só de mulheres. E foi muito, muito, muito legal. Foi o Lininha que produziu. E isso tudo, eu comecei a trabalhar no Multishow em 2013. Então, eu já tinha uma história de muito, muito carinho pelo prêmio. E, enfim, sempre foi uma premiação muito importante pra música brasileira e pra minha vida também. Ou seja, Dedé jogou nas 11, né, véi? Ela, em todas as posições do Prêmio Multishow, essa menina estava lá. Dedé e Beto Sangalo, prelúcio. Faz o prêmio. Nem tanto, nem tanto. Mas eu tenho realmente muito carinho, assim. Foram momentos muito marcantes na minha vida, acho que todos que eu vivi no prêmio. Até, enfim, tá lá entrevistando nenhuma vez com a Laura. Minha comunicação caiu. Eu tava com o Luan Santana. Aquela hora que você fica, o que eu faço, né? Não sei pra onde vou, não sei quem tá onde. E aí só veio um produtor e falou, manda pra Laura com a Ivete. E a gente tava falando exatamente da parceria que ele tinha feito com a Ivete. E aí foi tudo, pá, lindo, assim, perfeito. Como se não tivesse dado errado, sabe? Enfim, tem tudo tudo. Sensacional. E tem alguma lembrança que vocês têm, assim, de quando vocês só assistiam de casa, assim? Que lembrança vocês têm, assim, da festa, do prêmio? Tem alguma que vocês podem dividir com a gente? Olha, já faz tanto tempo que eu participo do Prêmio Mundi Show que a minha lembrança eu tinha três anos de idade. Esquece, né? Já das outras, né? Ah, mesmo. É muito mais relevante também, né? Cara, é muito intenso, assim. Só quem fica ali... Eu tenho o privilégio de ficar ali vendo vocês trabalhar. Cara, que loucura que é aquilo, velho. Que loucura, assim. Quem tá assistindo não faz ideia, assim. A Bia, nossa diretora aqui também, é muito doido. Agora, conta pra gente, assim, o que vocês têm de melhores momentos de agora que a gente tá aqui com esse privilégio de ter vocês aí, que são basicamente as donas dos bastidores e sabem o que tá rolando por lá. Conta pra gente, sei lá, melhores momentos que vocês viveram aí no prêmio, sei lá. Eu sei que são muitos, mas alguma coisa interessante que dê pra gente dar um pouco mais risada com vocês. Olha, eu sei que a Laura tem umas histórias boas, nem todas publicáveis, mas algumas sim, né? Eu tenho uma história que eu não sei se vai ser publicável ou não, mas talvez vocês consigam só censurar umas partes dela. Se for muito censurável, vocês me falam que eu, sei lá, procuro outra, eu não sei. Távamos num prêmio, eu acho que foi 2017, 2016, não sei ao certo. Eu tava gravando bastidores, então, no meio de tudo, tipo, teve o pré-show, acabou o pré-show, que é o tapete vermelho, começou o prêmio e eu gravando bastidores, loucamente. O Multio tinha feito um lounge pros Diamonds, que era a Pretagio, o Judi Paulo, o Gloss, Gominho, uma turminha, assim, da festa. E tinha rios de champanhe no lounge dos Diamonds. E a Titi tava, sei lá porquê, lá sentada gravando, tinha meio que terminado de gravar e tava mandando um champanhezinho, tarararará. Aí eu fui gravar um negócio com a Titi e o meu produtor, o Cris, falou assim, ah, se vocês quiserem, brindem no final. Começamos a brindar, não tinha duas taças, a gente começou a tomar os goles da garrafa de champanhe. Perguntei pro Cris, tinha mais alguma coisa pra gravar, aí ele disse que não, eu falei, ah, então tá, então eu já vou começar a festa do prêmio antes da festa começar. Então isso, a premiação tava rolando, daí eu e a Titi tivemos a brilhante ideia de invadir os camarins lá de baixo. Dentre esses camarins estavam camarins de Gal Costa, Caetano Veloso, Bete Sangalo, Lua Santana, e a gente achou que seria divertido ver o que tinha no catering de cada um deles. Por sorte, não tinha ninguém dentro de nenhum camarim, tá? Mas a gente foi entrando, tipo, ai, olha, aqui tem frutas, ai, olha, aqui tem frios, ai, aqui tem sanduíches, aqui tem não sei o que lá. Pegamos uma banana do camarim de Gal Costa. Em determinado momento, eu sei que a gente foi lá pra fora fumar um cigarro, e daí chegou o pânico pra entrevistar a gente, e aí foi muito ladeira abaixo, porque foi, ai, quem que vai ganhar de não sei o que lá, a hora que eu vi, eu tava com um decote gigante, a Titi com a mão no meu peito falando, a Laura vai ganhar o melhor decote, oi, que pesquisa! E aí vem a estagiária, a Chanel, na época, eu falo assim, Lau, a gente precisa que você faça mais uma entrevista com a Gal Costa. Eu fui muito bem, até o momento que eu falei multishow. E foi, ai, Gal, e aí, como é que é, como é que foi, não sei o que lá, aqui é a presença sua aqui no Prêmio Multishow. Aí eu me entreguei ali no Prêmio Multishow. E depois eu entrevistei o netinho do Omila, sabe? E eu comecei a entrevista assim, tudo começou! Aí eu fui pra trás, aqui é o Multishow! E ele ficou assim, ó. Bom, pelo menos manteve o clima de festa do prêmio, e isso é muito importante na hora que a gente tá trabalhando ali, e passar toda essa emoção. E tu, Dedé, tem alguma história dessas? Menino, eu tava aqui tão impactada que eu entrei na história da Laura, fiquei imaginando isso. Pensei, já tinha um papo de onde começar, né, Gal Costa? Tu peguei uma banana no seu camarim, tava ótima, viu? Tal, assim que você gosta. Cara, eu vou te falar, vou te contar uma história engraçada, então, né? Já que eu acho que o pique é esse. Estava eu, mais jovem, mais jovem baterista, em 2010, na banda lá que tocou em homenagem ao Titãs. Aí, pô, aquele rolê todo, né? O prêmio é um super, mega evento, vários shows, aí todo mundo leva o equipamento antes, passa som, fica aquele monte de bateria enfileirada, uma loucura, aquele negócio. Aí levei minha bateria antes, aí no dia anterior tinha lá passagens de som, ensaio, não sei o que lá. Eu, né, maior pressão, pô, ao vivo, tocando bateria na parada. Numa dessas, a gente tá andando, porque tem um monte de corredor, né? Anda pra lá, anda pra cá, anda pra cá, anda pra lá. E tem aqueles quadros na parede dos shows que já tiveram lá. Então, você tá andando, tem uma foto da Beyoncé, tem uma foto do John Mayer, tem uma foto da Ivete Sangado, do Sandy Júnior, tudo. E eu tava andando ali meio distraída, assim, tipo, ah, vendo as fotos e tal. Nessa eu tô caminhando pra frente, eu dei uma olhadinha pro lado. Quando eu virei de frente de novo, cara, eu entrei dentro das telas. Eu dei uma cabeçada pra Estela, monstra. Calma, explica quem é a Estela. É, a Estela, no momento, era, tipo assim, a chefe da área que produz o Prêmio Multishow, basicamente, vamos fazer resumir bem. Eu não era ninguém. A presidente da transmissão do Prêmio Multishow. Era, tipo assim, a dona da transmissão do Prêmio. E eu dei um mó cabeçadão nela, eu não era ninguém, eu era só a baterista que ia tocar no número do Prêmio, né? Eu fiquei, cara, muito sem graça. Tipo, cara, desculpa, 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 meu Deus, desculpa se machucou e tal. Eu fiquei com muita vergonha, porque foi uma daquelas paradas muito patetóides, assim, sabe? Ah, tô ali olhando, e aí estou, caraca. Quase quebrei a cabeça de uma pessoa muito importante, isso não pode acontecer. Mas, enfim, eu e a Estela trabalhamos juntos vários anos depois, adoro ela. Estela, se vocês estiverem nos ouvindo, nos vendo, um beijo enorme, saudades e é isso. Desculpa pela cabeçada. Então, eu tive essa sorte, Gus, de poder depois conviver com ela e falar, olha, eu queria ter a possibilidade de aqui, tive desculpas, aquele dia foi totalmente sem querer, eu fiquei completamente constrangida e acho que tá tudo bem, né? Aí, tá tudo certo, fui absorvida. Depois dessa cabeçada, você já percebia a Holdis desmontando uma das baterias? Não sabemos por quê. Agora, o menino... Estai ponhando pra ver se não era minha. Exato. Qual foi a entrevista mais tensa que vocês fizeram durante o prêmio? De algum artista que tava tenso ou vocês que estavam muito tensas? Fiz Caetano e Gil juntos. Meu Deus, aí realmente... Juntou. Foi na época que ele tava fazendo aquela turnê juntos. Sim, sim. E aí, a próxima entrevista, vou fazer com Caetano e com Gil. E eu assim, ó. Uma pergunta, você tava de estômago vazio? Não, né? Não, aí é uma altura... Isso foi um ano antes, ou foi no mesmo ano? Eu sei que teve um ano que foi muito babado. Que eu... Enfim, as histórias. Uma cabeçada acidental. Eu tô me sentindo um anjo aqui nesse tempo. Você tá muito comportada. Contigo já rolou assim, Dedé, uma entrevista que tu deu uma tremida na base ou percebeu que o artista tava muito tenso porque tava concorrendo, sei lá. Olha, no prêmio, você sente, assim, né? Principalmente acho que a galera que tá concorrendo, os que vão fazer performance. Você sente que a galera tá ali já, assim, né? Com uma rotação e com uma expectativa. Mas, de verdade, não sinto nem um clima da competitividade round, sabe? Todo mundo numa expectativa, né? Todo mundo feliz de estar ali já, de ter sido indicado. Você vê que é um dia que todo mundo... Caraca, eu vou vestir meu melhor look, meu melhor sorriso, meu melhor vibe. Porque, pô, a noite é essa, entendeu? E, inclusive, é uma das coisas que, pô, vai fazer muita falta no prêmio desse ano. É a festa, né, gente? Isso é verdade. Isso é verdade. Mas é importante falar que, cara, o prêmio rolou ontem, né? Mais uma vez, repito, esse programa é gravado. Porque, senão, vocês iam ver a gente só com cara de ressaca aqui. De exaustos de trabalhar. Ressaca nem tanto, né? Que não vai ter a festa. Mas a festa é sempre um ponto alto ali no prêmio, né, menina? Laura, eu tô ligado que já começa antes, né? Mas, Dedé, tu espera, homem organizado, espera até acabar. A Laura tava falando que a gente, no Bastidores, fazia o programa sobre a festa, né? Aí, sim, é uma doideirinha. Porque, pensa aquela festa que já tá buf, 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 um som muito alto. E aí, você tá entrevistando pessoas que não estão ouvindo suas perguntas. E você não está ouvindo as respostas delas. Então, vira uma conversa, assim, de maluco, beleza, legal, entendeu? E aí, eu já fiz com o Léo Santana, né? Eu com o meu metro e meio, ele com seus dois metros e meio. Sem se ouvir, ainda tinha essa questão da altitude, né? Pra ele conseguir me ouvir. Então, é aquelas entrevistas que você fala, E aí, tá curtindo a festa? Não sei o que. A pessoa fala, pô, foi muito legal, o prêmio. Eu adorei o show, sei lá, que nada faz sentido, entendeu? Mas é isso, é clima de festa e, no final, a gente tá ali. Eu falei isso agora há pouco. Vocês estão acostumados com isso. Porque no Rock in Rio, também, vocês ficam lá no meio da galera. Falo, cara, como é que vocês conseguem, cara? Mas é diferente, né? Uma confusão do caramba. O Gus falou do Rock in Rio. Eu lembrei de várias transmissões que a gente fez junto. Fazer o prêmio tem um sabor diferente, né, cara? Eu não sei, pra vocês é mais difícil fazer o prêmio? A concentração é maior? Olha, eu acho que todo ao vivo tem seus desafios. Eu acho que o dia do prêmio é um pouco... Tem um peso, na minha opinião. Primeiro, pro nosso lado. Nós que fazemos parte do canal. A gente sabe que é um dia muito importante pro canal inteiro. Um dia que foi planejado, esperado e preparado, enfim, em cada detalhe. Então, isso já torna... É um evento super importante pro multishow. E eu acho que é isso. Você vê que é um dia especial pra muita gente. Pra uns indicados, pra quem tá performando. Pra os familiares, de quem tá indicado. Dos amigos, de quem tá indicado. Enfim, todo mundo que tá envolvido naquilo. Enfim, é uma noite muito especial. E que eu acho que os artistas, pra além dos shows e das indicações, têm muita expectativa do encontro, né? Assim, de... Os prêmios, geralmente, é num dia de semana. Porque os artistas têm suas agendas mais ocupadas, geralmente, no fim de semana. Costumava assim, estamos falando do... Até o prêmio de 2019, entendeu? A realidade que a gente lidava até lá. Então, você sente que é um dia com muita força, muito brilho, assim, nesse sentido. Que é um dia muito especial pra muita gente, sabe? Que se encontra, se revê ali, se conhece ali. Parcerias nascem no prêmio multishow. Enfim, acho que é um ano que muita gente aguarda durante o ano inteiro. Um ano, não, desculpa. Um dia que muita gente aguarda durante o ano inteiro. Pra tu também bater assim, Laura? Eu acho que bate de um jeito muito mais leve, assim. Muito diferente de quando a gente faz uma transmissão ao vivo de show ou festival. Exatamente por ter esse clima de celebração. Por ter essa... Quando a gente tá fazendo um trabalho, numa transmissão ao vivo, num show, num festival, óbvio que é muito divertido. Óbvio que também é uma celebração da música. Óbvio que tem muitas coisas legais. Mas eu sinto que tem uma carga mais intelectual sobre o que a gente precisa entregar. O que a gente precisa falar. As pautas, o estudar, as coisas. O prêmio é uma festa, sabe? O prêmio é uma celebração de tudo. Então, tá todo mundo no clima de celebração. Óbvio que a gente também trabalha. Óbvio que também quem vai te apresentar, quem tá fazendo performance, quem tá concorrendo. Tipo, tem nervosismos diferentes. Mas, no geral, a energia que se tem é uma energia de festa. Isso faz as coisas ficarem muito leves. E tá todo mundo muito bem vestido. Sim, eu ia comentar isso, né? A gente se sente tipo o nosso dia de Oscars. Eu ia falar que teve um prêmio que eu fui tão bem vestido, que eu entrei pelo tapete em 2019, né? E me abraçaram achando que era o Thiago Abravanel. Thiago! Aí eu fiz, ó, muito obrigado. Não sou, infelizmente, não sou o Thiago Abravanel. Mas você mostrou que era alguém importante, entendeu? É, não, e eu me senti super importante naquele tapete. Fiquei super tenso. Falei, nossa, quanta gente me olhando e tal. Porque ele teve um show dele, lembra? Era o tapete e no final tinha um show dele, cara. Puta, incrível aquilo, né? Eu soube que depois disso ele ficou no bar pedindo uma birita. Aí, pô, Thiago Abravanel aqui, porra, ninguém me atende aqui. Não, ninguém mais me reconheceu. Já era. Não, ele foi direto invadir o camarim do Thiago Abravanel. Dá pra dizer que o Natal do nosso canal é o Prêmio Multishow, né? É isso, China. Era isso que eu tava tentando falar. Boa, boa. É isso aí. Sensacional. Ó, Laura contou a história da banana de Galcosta. E Titi Miller também contou essa história. Então vamos pro contato imediato pra ver se bate. Ai, que saudade da nossa festa, hein? Saudade de bater perna num Prêmio Multishow, né, meu filho? Eu tô com muita saudade do prêmio. Não vejo a hora da gente poder aglomerar de novo, assim, real oficial. Eu acho que esse ano a gente deu um jeito de fazer o melhor, né? Dentro das ferramentas que a gente tem, dentro da situação toda que a gente tá vivendo. Mas eu coleciono muitas memórias. Vou falar as que eu posso falar aqui, né? Porque... Depois, festa do Prêmio Multishow. Bom, teve ano que a gente roubou banana do camarim da Gal. Grandes momentos. Eu e Laura Vicente. Aliás, Laura Vicente é sempre minha fiel escudeira, né, de estripulias de bastidores de prêmio. Teve um ano... Bom, foi ano passado, ano passado eu estava grávida. E eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. Menina do céu, passei tão mal. Eu sei que eu fui pra festa. Queria muito curtir a festa, né, independente de estar grávida ou não. E teve uma hora que eu tive uma pequena reviravolta estomacal, essas coisas de recém-grávida. E dei uma encostadinha numa mesa, saí pra pegar um ar e fui ali no fumódromo. Aquele cheiro de cigarro me deu mais enjoo ainda. Encostei numa mesa e chegou o pessoal que estava com a Pabllo e tinha certeza que eu estava passando mal de bêbada. Até falar que eu estava grávida, eu preferi manter na minha. Então, o povo me dando água, me abanando, perguntando o que eu comia. Eu louca pra falar que estava grávida e não podia, porque tem um negócio de não falar até as 12 semanas. Enfim, estava muito no inicinho. Mas, nossa, muitas memórias. Muitas bolhas no pé de dançar. Muita calcinha ralada no chão com a diretoria do canal. Isso eu acho maravilhoso, assim, porque, tipo, chega uma e meia da manhã e a gente está, assim, ralando com os nossos chefes. É muito maravilhoso. Carioca sabe se divertir, né? E é isso. Não vejo a hora da gente poder fazer tudo isso de novo. Esse ano vai ser muito legal. Espero que todos curtam. Porque vai ser muito emocionante, muito bonito e muito importante, né? No momento que a gente está vivendo. Tá bom, gente? Um beijo. Ah, velho. Eu acho que essa experiência de ralar a calcinha com a chefia é demais. Já passei por algumas. Recomendo. Não, essa realmente a gente resgatou. É importantíssima essa celebração que a gente faz de ralação de cu no chão da festa, gente. Na escritadeira ali, ó, com todo mundo, só o alto escalão, só a diretoria, coordenação, gerência. Todo mundo ali, ó, tagaragadá, tagaragadá. Que é a hora que começa o funk, né, meu bem? E aí, a festa tem um peso maior porque dá uma sensação de entrega também, né? Porque muita gente ficou horas ali, dias, meses trabalhando. Então, ali é um momento que todo mundo é muito divertido, cara. É o after, né? O after, a gente faz as coisas pelo after, né? Eu costumo dizer isso. E ele vai longe, esse after aí. Esse pessoal do Mundo Show é bom de fazer festa, rapaz. E a melhor parte é que não estamos ao vivo. Nem dava pra brincar ao vivo. Nossa, não. Eu já me diverti um monte pegando drink e trocando milhões de ideias com a Carol com o Kai. Ai, daí chega a Valesca Popozuzzi e começa a comentar de alguma coisa que aconteceu com ela. Quando vemos, estamos nós três brindando e falando mal dos outros, que é a melhor coisa que existe no mundo, né, gente? Nossa, já ralei no chão com Didi Ferreiro a Sucena das Bahias e a Cozinha Mineira, sabe? Assim, é uma gama de conversabilidade ali. É, total. E fora que, às vezes, falam uns shows muito massa na festa também, né? Tipo, já teve show da Isa. Eu lembro um ano que teve D2 e que eu fiquei amarradaça, amarradaça. Foi muito maneiro. Já teve muita coisa boa, cara. A Locke com o Matheus e o Cauã, os negócios, você faz assim... Quê? Nossa, eu lembro que teve um programa da festa que eu tava fazendo que eu precisava entrevistar o A Locke. Era a última entrevista que eu tava fazendo. Era quatro da manhã. E eu não tinha curtido um pingo da festa, porque eu fiquei trabalhando de sete da noite até quatro da manhã, non-stop. E eu precisava só entrevistar o A Locke. Aí o A Locke tocou, não sei o que ele saiu, eu tava lá, conversando com os amigos dele. E eu assim, meu filho, daqui a pouco a festa vai acabar e eu não vou ter aproveitado nada. Aí uma hora eu só cheguei assim no braço dele e falei assim, Oi, Anjo, tudo bom? Falta só a sua entrevista. Vamos ali rapidinho resolver pra tia poder tomar um drink? Vamos! E assim resolver. Sensacional, perfeito. Ó, temos mais um depoimento aqui. Hoje o programa tá tipo arquivo confidencial, véi. Sério. Muito emoção. Nossa, tô quase chorando aqui, véi. Vamos lá, mais um depoimento. Fala, galera do podcast. Então, quando vem prêmio na minha cabeça, vem apresentações baixas, medley, muita jogação, muita coisa boa. Ai, muita musicalidade, do jeito que eu gosto. E muita apresentação minha. Essa foi Lesha. Pra ela, o prêmio é bem gostoso, né, não? Nossa, no ano passado, a Lesha foi rainha do prêmio. Ela se apresentou no pré-show, no prêmio, ganhou o prêmio, levou o prêmio pra casa. Foi tipo assim, brilhou. E ela fez uma apresentação com a Gloria Groove ano passado no tapete, né, que foi muito, muito legal. Ela fez uma com a Gloria Groove, fez uma sozinha. Tinha grua, tinha movimentação de câmera, balé, fogos de artifício, carros de Fórmula 1. Foi um bagulho, assim, megalomaníaco, assim. Eu lembro que a hora que acabou, e assim, terminou, e aí ela entrou ao vivo comigo, assim. Ou seja, né, precisar de convite pra festa do Prêmio Multishow, ligue pra Lesha, que ela vai resolver pra você. Ou pra Laura. Vai. Temos mais um depoimento aqui. Bom, gente, quando se trata de Diva Depressão e Prêmio Multishow, inúmeras lembranças icônicas e momentos engraçados e emocionantes vêm na nossa mente. A gente já fica emocionado só de pensar o que pode acontecer nesse ano, mas tem momentos que a gente guarda no nosso coração e na nossa mente com muito carinho, né, Fih? É, eu acho que pra gente, assim, um momento muito emocionante, que eu lembro que a gente ficou muito emocionado, foi quando a gente viu a Elza Soares de perto, passando o tapete púrpura, roxo, roxos. Purple Carpet, roxos! E ela tava passando assim, e ela tem dificuldade de andar, então era muito emocionante ver a plateia toda aplaudindo ela muito, todo mundo gritando, foi muito, muito, muito icônico. Sim, momentos que a gente só vive no Prêmio Multishow, né. Exatamente. E falar também no meu momento com a Narcisa, que eu não vou deixar de mencionar. Porque a gente apresentando o camarote e a Narcisa causando, foi muito legal. Icônico. O que será que vai acontecer nesse ano? Causadeiragem, esperamos. Qual que foi o momento da Narcisa? Porque eu lembro da Narcisa tomando um rola no tapete do prêmio ano passado. A gente não sabia se aquilo fazia parte do negócio ou não, e eu acho que não. Mas é muito louco, né, você ter que, tipo... Pô, pra quem tá apresentando, assim, e tal... Cara, é um mix, assim, de emoções que você precisa equalizar muito bem, né, cara? Porque é trabalho, mas é confraternização, é tudo ao mesmo tempo agora, é a magia que a gente tem com os artistas que a gente gosta, tá ligado? Pra equalizar isso tudo, assim, dá um trampo, tá ligado? Pra quem vê a gente lá na tela lindão e dando risada e achando tudo muito natural, tipo, dentro tá como, né? É, e é uma variedade de assuntos, né, cara? Você vai do Rouge pra o Samuel Rosa, pra o... Sei lá, eu lembro do ano que eu entrevistei o filho do Mr. Catra, e aí, pô, o Catra tinha falecido, e aí tá um momento que traz, tipo, é um dia de celebração, mas fica tudo, todos os momentos, todas as emoções acabam englobadas ali, sabe? Porque você vai... Juro, acho que são dois exemplos que eu acho que foi no mesmo ano e foi, assim, extremos de vibe, assim, entrevistar o Rouge ganhando o melhor grupo, de uma banda que tá retomando depois de ter sido um fenômeno lá atrás, e ao mesmo tempo o filho do Catra, que, pô, participou de uma homenagem, enfim, acho que é muito isso, assim, é muito de verdade, né, as pessoas tão ali, cada um vivendo um momento na carreira, cada um vivendo um momento na vida, e às vezes até a gente, quando fica ali pescando as entrevistas pra fazer de quem tá chegando, rola umas oportunidades até de juntar uma galera que você não sabe nem se já se conhece. Eu lembro que no ano passado, além da Fátima Bernat, que eu nunca vou esquecer, eu juntei o Rael e o Samuel Rosa, e falei, pô, vamos entrar vocês dois juntos, acho que tem tudo a ver e tal, então, são artistas, sei lá, nunca trabalharam juntos, mas que eu acho que tem um astral super compatível, enfim, quem sabe, eu adoraria ver um feat do Rael com o Skank, do Rael com o Samuel, enfim, essas viagens que a gente entra, né, vendo todo mundo ali tomando um drink no backstage, aí você olha e pensa, pô, cara, esses caras viram fazer uma música junto, né. A gente quase nunca assiste o prêmio, né, porque a gente tá sempre olhando, a gente tá sempre gravando, entrevista com quem ganhou, com quem acabou de sair, com o programa da festa, a gente tá sempre trampando, enquanto a premiação mesmo tá rolando. E daí eu lembro, eu acho que foi no ano passado, não tenho certeza, mas acho que foi no ano passado, que eu tava passando na sala de produção, e aí o prêmio tava passando na TV, e que eu vi a Ludmilla ganhando o melhor cantora, e subindo no palco, assim, muito emocionada, tipo, ela mal conseguia falar, assim, e é muito... até me arrepia de lembrar do momento que eu assistindo na televisão, não foi nem ao vivo, eu tava no mesmo lugar, e ela, tipo, falando muito emocionante, muito genuinamente sobre, cara, se você tem um sonho, acredita nele, corre atrás, porque as coisas, não sei o que lá, tipo, sabe um discurso muito sincero, de uma parada muito... e daí é um pouco por esse tipo de momento, assim, sabe, tipo, de reconhecimento e de... ai, sei lá, foi muito foda, eu lembro esse momento da Ludmilla subindo no palco, vai me emocionar pra sempre, assim, foi muito foda. Foi. E o Paulo Gustavo fez um puta discurso muito legal também, depois dela ganhar esse prêmio, eu lembro que também fiquei emocionado com esse momento. Vamos sair dessa fase, a gente quase chorando aqui, porque, na verdade, a gente quer saber dos perrengues, né? Então vamos para o quadro Quem Vê Close e Não Vê Corre. Nesse quadro, o nome já diz tudo, a gente quer saber dos perrengues. Vocês querem que eu pergunte alguma coisa ou vocês já querem começar contando? Vou te perguntar. Vai, Gancho, solta aí. Bom, a gente falou dos trajes, isso, de fato, é uma coisa muito importante, né? Mas para ele dar certo, assim, já deu ruim, por exemplo, num sapato, num grampo cair, sei lá, ou então ter que ir no banheiro e, putz, mulher para ir no banheiro, ter que tirar aquele vestido inteiro. Treta dos trajes, a gente quer saber. Em 2018, eu resolvi usar uma calça de vinil. no Rio de Janeiro, em outubro. Calor pra cacete. É plástico, é tipo, é como se eu estivesse usando um saco plástico inteiro, da cintura para baixo. Foi das piores decisões de styling que eu já tomei na minha vida, passei um calor desgraçado, eu estava de sutiã em cima, mas aquele, a minha perna, e eu lembro de sentir as gotinhas de suor, assim, ó, escorrendo. Tipo, jamais, tá? Vinil é uma coisa que a gente não usa no prêmio show, no Rio de Janeiro. Eu não tive nenhum grande perrengue de figurino, meu perrengue geralmente é decidir, é escolher o figurino. Eu lembro que teve um ano, acho que foi 2017, que a Alice, nossa figurinista querida, maravilhosa, produziu uma roupa um pouco mais ousada e eu fiquei uns dias, assim, tipo, me preparando psicologicamente, porque para o mundo aquilo não era nada, mas para mim era ir bem com a bunda de fora. Então, eu trabalhei isso no final, me senti ótima, conquistei ali um novo lugar comigo mesma e teve um ano, que foi 2018, que no último momento rolou uma adrenalina, mas no final ficou tudo bem. Alguém passou por mim e falou meu Deus, você está com um vestido igual da Tata Weneck, a Tata Weneck ia simplesmente apresentar o prêmio na televisão. Eu falei, não, não pode ser, não pode ser, porque não pode ser, não tem tempo, não sei se tem outra roupa, fudeu basicamente, só que não era igual, não era igual. Era tipo, tinha algum parentesco, mas não era igual e a gente não ia estar no mesmo quadro, então tudo bem, tudo bem, foi. Mas eu me vi assim, há cinco minutos de entrar ao vivo, falando, ai meu Deus, será que eu vou ter que trocar de roupa agora? O prêmio Multishow é ao vivo, então as coisas vão acontecendo ali, a gente estando preparado ou não. Queria saber se vocês pegaram já algum artista muito palestrinha e vocês, tipo, tinham 30 segundos para entregar de volta para alguém? Meu filho, a cada seis entrevistas, sete são assim no prêmio Multishow, porque o negócio é tipo, não é nem uma pergunta, é meia. São tipo, uma hora, 25 entrevistas, é tipo pá, 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 pá. E às vezes a pessoa emenda, eu já falei com o Alok sobre abrir uma pizzaria. É, eu acho que todo mundo, todo mundo é muito empolgado no dia, né? Então, tipo, realmente se fala, e aí, pô, como é que você está se sentindo de estar aqui? E aí a pessoa já responde como está se sentindo de estar ali, do look, da indicação, do show que ela vai fazer, do DVD que vai lançar no mês que vem. Enfim, geralmente o pessoal está pilhado, é ótimo para a gente estar fazendo entrevista. O duro é isso, às vezes está aqui, assim, a gente tem que encerrar, porque o prêmio é muito dinâmico, né? Assim, pré-show, é sempre muita gente chegando e aí rapidinho corta de um para o outro, corta de um para o outro e é muito, eu fico bem desconfortável quando tem que cortar algum artista que está falando alegremente. É o contrário do que a gente geralmente faz em transmissão ao vivo, que tem toda a troca de palco e a gente para fazer o jornalismo é sempre interessante ter o artista ali falando sobre como foi o show, sobre como vai ser, sobre os próximos lançamentos, sobre, enfim, vida, carreira, coisas. Esse momento de papo, de sofá, que a gente super tem, geralmente é bem mais extenso nas transmissões ao vivo de show e festival, é o extremo oposto no prêmio, porque é tipo pá, 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 cortando de um apresentador para o outro, de um entrevistado para o outro, então às vezes, por mais que a gente queira, não dá para falar sobre abrir a pizzaria. É, e tem uma coisa que é engraçada também, que às vezes, tudo isso que está acontecendo, né, a gente está espalhado em vários pontos, então às vezes chega um entrevistado e fica do seu lado e o produtor fala, fica aí que daqui a dois minutos vem para você. E aí às vezes esses dois minutos viram mais, e você às vezes se vê assim, tipo, eu, Sandy e o marido, Lucas, ali tipo uns dez minutos esperando para entrar ao vivo, aí você troca uma ideia, né? Frio, calor aqui, né? Calor aqui, né? É, então assim, eu já sou uma pessoa meio que fala pelos futevelos, e eu acho que, pô, gente, tem que manter um clima, então eu já troquei ideia com várias pessoas, e às vezes, tipo assim, ah, pô, mas eu vou ter que entrar, não vou poder ficar esperando. Poxa, que pena, mas foi um prazer conversar com você, viu? Já rolou um contrário de, tipo, vai entrar aí, eita, caiu a entrevista, aí tu está lá com o artista, velho? Não, esse, para mim, como entrevistador é o pior. Como artista, eu fico super de boa. Ah, meu, pede desculpa e fala que ao vivo é sobre isso, é, tipo, e às vezes, já aconteceu comigo algumas vezes, já aconteceu uma vez com o Lucas Louco, uma vez com o Jão, com o Jão foi no ano passado, e eu estava, tipo, ah, yes, o Jão, eu adoro ele, louca para, tipo, bater um papo ali antes, ao vivo, mas, meu, é tudo muito cronometrado, então às vezes, se um papo se estende um pouco mais, a outra entrevista cai, ou a pessoa tem que estar dentro, porque vai fazer performance, ou tem que sentar, ou tem algum compromisso com o prêmio, e daí não rola de ficar esperando, então é, tipo, fica lá esperando 10, 15 minutos e, meu, agora eu preciso ir, e a entrevista acaba caindo, mas é tudo tão rápido, tão dinâmico, e tem tanta gente legal, que, cara, é isso, está tudo certo, ao vivo é assim. É, teve um perrenguinho que eu passei uma vez, que foi de que meu lugar nessa edição que eu estou falando, era no sitting, que é lá dentro já do prêmio, e aí, isso eu não sei se todo mundo de casa já reparou, que veio o prêmio de casa, as cadeiras elas têm, são marcadas, né, tem uma fotinho e aí o nome do artista lá em cada cadeira, e a minha função era ficar lá, esperando os primeiros a chegar e sentar, entrevistar eles, só que, assim, o tapete vermelho é uma festa, tem show lá fora, com plateia, todo mundo se encontrando, e aí cortavam para mim e falavam, ah, dá, dá, a Laura está com a Anitta, a Tite está com não sei quem, não é dessa que está com alguém aí, eu, não, não tem ninguém aqui, não, não tem ninguém aqui, não, então entra aí, fala com o meu, gente, aqui eu estou esperando a galera que vai entrar e sentar, acho que lá fora está muito animada ainda, eles não tem ninguém aqui dentro, e aí, Dede, tem alguém aí com você? Não, não, ainda não, também não. Na frente da cadeira da Isa, que do lado tem a cadeira da Anitta, a Anitta está na Pernac, não chegou ninguém ainda, mas daqui a pouco estarei. Bem por aí, Laura, já. É porque os artistas param nesse tapete para dar entrevista, né, eles demoram a chegar nas cadeiras, né, é muito toido. Vem cá, e já teve algum artista que na festa, embriagado pela vitória, ou muito chateado porque não ganhou, encheu já muito o saco de vocês na festa, ou deu muito vexame? Já, não posso citar nomes, mas já, algumas vezes, do celebrar e do reclamar, e daí é muito, tipo, porque, cara, eu adoraria ser a senhora multishow, o meu sobrenome, mas é um pouco, tem uma hora que eu falo assim, tá lindo, sinto muito, aí sei lá, ano que vem daí, mas a maioria é embriaguez de celebração. E daí é uma maravilha, porque tá todo mundo, êêêê, um subaco no outro, aglomeração, né, aquelas coisas do mundo passado, né. Mas é muito louco, né, vocês são muito cobradas, bicho, pelos artistas nesse sentido de, rolando aquele papo depois informal ali de, pô, mas minha música era foda, meu clipe era foda, como se vocês pudessem resolver alguma coisa? Eu acho que, não, não sei se a Laura tem mais cara de dono multishow do que eu, pode ser, mas comigo ninguém vem me indicar muito, não, mas trocar ideia mesmo e, sei lá, perguntar coisa, enfim, mas, galera que é participar do versões... Ah, entendi. É, não, já falou umas resmungadas, mas acho que mais um desabafo do que qualquer outra coisa, porque... Tem artistas que a gente acaba se tornando parceiro mesmo. Com amigo, assim, tipo, então... Essa troca de ideia é natural, assim, às vezes na transmissão ao vivo, num show no Rock in Rio, é muito mais corrido, mas às vezes você cruza com o cara ali na festa, aí você tá tomando um drink ali também, aí você troca uma meia hora de ideia ali de, também de, sabe, de... De brother, assim. Ah, já fica o recado aí, viu, meninada? Todos os artistas aí, não adianta textão, porque os apresentadores não decidem premiação, beleza? Ó, que bom China aí, mano. Agora, vamos nessa, para o nosso próximo quadro, que dessa vez a gente deu uma mudada para fazer um quiz para testar as habilidades de vocês sobre o prêmio. Vamos nessa, para as perguntas distorcidas. Normalmente nesse quadro a gente pergunta de som que vocês estão ouvindo e tal, não sei o quê, mas como vocês já estão, o quê, há 250 anos no prêmio, talvez vocês passem muito fácil disso aqui. Gus, por favor, larga essa primeira pergunta. Vamos lá, meu querido. Quem apresentou a primeira edição do Prêmio Multishow em 1994? Letra A, Marisa Hort. Letra B, Cissa Guimarães. Letra C, Miguel Falabella. Tempo. Bom, eu acho que foi a Cissa também. Ponto para a equipe feminina, ponto para a equipe feminina. Acertaram as duas. Ela apresentou, ainda se chamava Prêmio TVZ na época. E a galera ligava para a Cissa e dizia quem é que ia levar o troféu ou não. Me imagina a loucura, velho. Uma central telefônica, né? Nossa, a gente está falando que ano passado é outros tempos e outros tempos em outro nível aí já, né? Total, velho. Vou lhe falar, viu. Cissa Guimarães faz tudo faz muito tempo. É verdade. Vamos lá, próxima pergunta. Em 2000, os raimundos não puderam se apresentar no prêmio por qual motivo? Os integrantes sumiram. Eu já votaria nessa, diria isso. A banda brigou nos bastidores. Também poderia acontecer. Ou o teatro municipal não aguentava a pressão da banda. C. É, também acho. Letra C, acertaram. Vocês estão incríveis, velho. Foi isso. Eles foram... Chegaram a passar o som e a galera fez... Nananana, não vai rolar. Não vai rolar. E aí, pô, foi super de boa e tal. Não teve maiores problemas, porque eles entenderam... Eles mudaram pra uma versão voz e violão. Mentira. Não. Não rogou a apresentação. Pra conservar o patrimônio, a apresentação foi adiada, transformada num acústico, voz e violão. Justo, né? Eu lembro de... Eu fiz uma entrevista com eles no Circo Voador. Acho que era pra rock... Pré-rock em Rio. E eles contaram essa história. Tipo, sei lá, no ano passado, eles contaram a história. Tipo, a gente lembra aquele dia do prêmio que a gente não pode tocar no teatro, a palma solzeira, tudo. Tá, meninada. Ó, esse programa é gravado. Ele vai pro ar um dia depois do prêmio. E se vocês conseguirem se projetar no futuro, o que é que vocês vão estar fazendo nesse momento, um dia depois do prêmio? Eu vou ter pego um avião, mas voltar pra São Paulo. Vou estar aqui de volta. Eu acabei de me mudar. Então, provavelmente, estarei fazendo o que tenho feito todos os últimos dez dias, que é arrumar pepino de casa. Hoje, por exemplo, troquei a tampa do vaso sanitário. Temos que fazer uma coisa bem glamourosa como essa. Sabe como é, né? Um dia no luxo, outro dia no lixo. Cara, eu vou estar aqui, eu moro no Rio, o prêmio vai ser aqui no Rio. Estou muito feliz porque vou poder rever meus amigos, alguns, pelo menos, de trabalho, que não vejo há meses, como, por exemplo, Laura Vicente, na Ina. E muito feliz de participar dessa festa, que eu acho que esse ano a gente está aqui falando, você está ouvindo a gente num dia que ela já aconteceu, mas nesse momento a gente é só expectativa. E eu acho que esse ano o prêmio tem uma importância especial, porque a gente viveu um ano muito duro, eu acho que para todo mundo, e sem esmiuçar muito, acho que a indústria da música tanto sofreu quanto se reinventou e quanto se fortaleceu. O lema do prêmio Multishow esse ano é a música não para, e isso é uma verdade. Acho que esse foi um ano em que a gente viu acontecer algo que a gente nunca pensou. E a música foi fonte de muita energia, de muito entretenimento e foi capaz de engajar pessoas em volta de causas importantes. Então, eu acho que o prêmio Multishow esse ano é uma resistência super importante e acho que é um momento de parabenizar e valorizar todo mundo que foi em frente, sabe? Que foi adiante para manter esse mercado da música pulsante, vivo, vibrante, como ele continuou sendo e com todo mundo dentro de casa. Isso foi, assim, uma salvação, realmente. Acho que a música tem que ser muito comemorada como uma heroína esse ano. Verdade. E a música salvou a saúde mental de muita gente esse ano e precisava de uma coroação dessa com um prêmio Multishow, sabe? A gente vai poder rever os amigos, né? Você que está em casa assistiu aí shows incríveis e uma grande celebração. Eu realmente estou todo arrepiado aqui porque, né? Mais uma vez, repetindo, a gente está gravando antes do prêmio rolar, tá, galera? Mas a gente está muito arrepiado e todas as reuniões que a gente está tendo é falando muito essa coisa da música, da grandeza da música, de como é importante a gente estar lá celebrando a música. Então, realmente, eu acho que vai ser muito emocionante e você que assistiu o prêmio ontem, conta para nós aí, minha joia, se foi emocionante mesmo. Meninas, obrigado pelo papo, brigadão, uma delícia ter vocês aqui. Eu, inclusive, lançaria a campanha da Dé e Laura nesse podcast. Fazemos quatro, vai ficar muito mais bonito, inclusive. Muito mais inteligente também, com toda certeza. Brigadão, tá, pelo tempo dispensado aí para tocar essa ideia com a gente. E é muito legal ouvir as histórias de vocês. Obrigada a vocês, lindos. Depois que a gente desligar, a gente pode contar as que não pode ser contada. Ai, Tina e Gus, muito obrigada, viu? Pô, estou super feliz de ter participado com vocês. Obrigada, Laura, também. Minha parceira de sempre, de muitos carnavais. E é isso, super ansiosa para o prêmio e curiosa para ver quem vai ganhar. Acho que tem umas indicações interessantes esse ano, como emicida para melhor cantor, enfim. Tem algumas coisas legais. O Super Júri está bem interessante também. Estou curiosa. E, enfim, agora já foi, mas, de qualquer maneira, hoje aqui, desejo boa sorte a todos, boas apresentações e bom trabalho para a gente. Valeu, meninas. Eu sou fãzaço de vocês. Adoro ver vocês trabalhando. É uma honra estar aqui aprendendo, ouvindo essas histórias. Palmas para um canal que fala de música desde 94 também, que está ali também, que não deixa de ser uma resistência. E palmas também para o projeto Fome de Música, que se juntou com o Multishow para fazer essa maravilha que a gente está aqui, que é o Sobe Som. E se você ficou curioso para saber o que é o Fome de Música, é só entrar lá, fomedemusica.com. Está tudo lá explicadinho. Faça sua contribuição porque a indústria precisa e as pessoas também sentem fome também. Meninas, obrigado de coração. Foi maravilhoso. Acabei de perceber que é a primeira vez que eu entrevisto minhas colegas de trabalho. Nossa, eu estou muito emocionado. Minha joia é o seguinte, toda quinta-feira tem o Sobe o Som na sua plataforma digital preferida. E se você quiser ver essas carranquinhas lindas da gente, entra no canal Música Multishow no YouTube, que a gente também está por lá. Bom, nesse momento eu estou dirigindo, voltando do Rio para São Paulo. Fique com essa lembrança na cabeça, minha joia, e até o próximo Sobe o Som.